A Prefeitura de Macaíba vem arrumando a casa e modernizando a gestão para sempre atender melhor o povo macaibense. Através do projeto Inova Macaíba, processos e documentos internos estão sendo digitalizados, gerando maior rapidez e eficiência no desenvolvimento de políticas públicas. A modernização é a porta que a gente constrói para o futuro. É através dela que a gente vê uma passagem para o setor público que a gente quer construir, para um futuro que é possível, desde que a gente comece a construir hoje, com pessoas e capacidades iguais. Então, o projeto Inova Macaíba é um programa que vai trazer muitos benefícios. Os maiores beneficiados serão a população, pois os projetos que o programa pretende trazer vão ressoar nas pessoas por muito tempo. Com menos burocracia e mais agilidade, o serviço público se torna cada vez mais eficiente. Ganha todo o povo de Macaíba. Desde que assumimos a gestão, estamos arrumando a casa, trabalhando para deixá-la moderna. Para isso, lançamos o programa Inova Macaíba, que visa acelerar a efetivação e elaboração de políticas públicas municipais, para deixar a prefeitura cada vez mais próxima do nosso povo. Em Macaíba, é assim. Tem trabalho acontecendo. Inova Macaíba V какие pass hop verdes. É assim. Tem trabalho acontecendo. Inova Macaíba